A palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 4 versículos 16 a 30 Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré onde se tinha criado Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura Deram-lhe o livro do profeta Isaías Abrindo o livro Jesus achou a passagem em que está escrito O Espírito do Senhor está sobre mim Porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista E para libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele Então começou a dizer-lhes Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabaste de ouvir Todos davam testemunho a seu respeito Admirados com as palavras cheias de encanto Que saíam de sua boca E diziam Não é este o filho de José? Jesus porém disse sem dúvida Vós me repetireis o provérbio Médico cura-te a ti mesmo Faze também aqui em tua terra Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum E acrescentou Em verdade, em verdade vos digo Que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria De fato Eu vos digo No tempo do profeta Elias Quando não choveu durante três anos e seis meses E houve uma grande fome em toda a região Havia muitas viúvas em Israel No entanto A nenhuma delas foi enviado Elias Senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia E no tempo do profeta Eliseu Havia muitos leprosos em Israel Contudo, nenhum deles foi curado Mas sim na Amã, o sírio Quando ouviram essas palavras de Jesus Todos na sinagoga ficaram furiosos Levantaram-se e o expulsaram da cidade Levaram-no até o alto do monte Sobre o qual a cidade estava construída Com a intenção de lançá-lo no precipício Jesus porém passando pelo meio deles Continuou o seu caminho Jesus hoje quer visitar a sinagoga do nosso coração E quer dizer Como disse a respeito dele mesmo Hoje essa palavra da escritura se cumpre O Senhor quer que nós vivamos essa semana que se inicia De um jeito diferente Com a abertura plena do nosso coração a palavra dele Comprometendo-nos com a libertação Com o anúncio da alegria da boa nova Que seja um tempo da graça de Deus Para nós e para as outras pessoas Sermos portadores de boas notícias Não rejeitarmos o Senhor Que venha ao nosso encontro Para quebrar todas aquelas barreiras Que nos impedem de enxergar De ver os prodígios que o Senhor mesmo Realiza em nossa vida Enfim É bom começar uma semana Pedindo ao Senhor Que nos conceda a mesma graça O Espírito do Senhor Está sobre mim Que o Espírito do Senhor também Venha em nosso socorro Esteja sobre nós Para que consagrados pela unção Anunciemos a boa nova a todos É palavra de vida eterna Amém